E aí gente, Hakimena aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre super ego, né? Pegando as ideias de Freud, né? Que foram usadas no filme The Inception, filme estelado por Leonardo DiCaprio e outros atores conhecidos. E aqui o super ego, naquele livro que a gente estava analisando antes, né? Sobre psicanálise, né? Se eu não me engano é do mesmo livro. Vai dizer que Freud mostra que nós somos, que o nosso ego meio que se brande em duas partes, né? E da questão de internalização dos conceitos de relacionamento da pessoa. Então, na parte vermelha eu vou explicar melhor, né? Que o super ego, ele pode meio que pegar um objeto amado, né? E que foi mudado, que foi tirado dele de repente. E mentalizar isso no próprio ego. Então, se pegar um objeto que, sei lá, seja um objeto, seja uma pessoa, algum objeto que você gosta, né? Seja uma pessoa, seja um animalzinho, ou algo que você aprecia muito. E até uma ideia pode ser, uma ideia que você aprecia muito. E quando isso muda, quando você tira essa ideia da pessoa, tipo, quando você tira o doce da criança. O videogame da criança, o tablet da criança, o brinquedo da criança. Mas, tá mostrando que o super ego, ele pode agir de forma a meio que criar uma barreira relacionada a esse objeto, né? Que você tirou, né? Tipo, ah não, você tirou meu videogame. Tipo, a pessoa fica meio que, dependendo da pessoa, ela pode ficar brava, ela pode ficar emotiva. É tirado algo que ela gosta. E isso daí vai acontecer com a mal, né? No caso, o Kobe, no filme, do Inception, ele vai perder a sua esposa, né? De uma forma muito terrível. Muito traumática. E eu acho que esse termo aqui, relacionado ao superego, né? Que meio que nosso próprio ego, ele te acusa, né? O superego te acusa, relacionado a esse objeto amado, né? Tá ali embaixo também relacionado a melancolia, né? Melancolia que é criada na pessoa. Então, isso acontece com o mal, né? No caso de mal, com o Kobe, né? O Kobe, ele tem essa memória traumática da mal. E aí, ele projeta ela no seu subconsciente. Que é um problema no filme. Que no filme, a mal, ela vai ser basicamente o vilão. Eu posso dizer que é o vilão principal. É o vilão que realmente, na verdade, é a criação do próprio Kobe. Da própria inconsciente do Kobe. E constantemente a mal, a esposa do Kobe, projetada na sua mente. Ela constantemente ataca e sabota as missões de Kobe e do inconsciente de outras pessoas. Então, eles invadem o inconsciente de outras pessoas. E ela sempre tá lá, atrapalhando as missões de Kobe. Então, eu acho que tem muito a ver com isso daqui. O objeto amado seria a mal. E perder ela. Criou uma noção de culpa. Como se eles fossem culpados do que aconteceu. Embora não tenha sido. A culpa foi dela, na verdade. Por criar essa coisa da... Porque a questão é que no filme, ela perde a noção da realidade. Então, quando ela acorda do sonho artificial. Que durou 50 anos. Ela simplesmente perde a noção do mundo real. O mundo falso virou o verdadeiro. E aí, ela simplesmente fica doida. Eu acho que nem é doida. Ela fica meio que sem direção. Porque ela não sabe se o que está acontecendo ali é a verdade ou não. Se é real ou não. Então, ela perde a noção da realidade. Eu acho que isso, na verdade, é o conceito de loucura. De a pessoa perder a noção da realidade. E aqui, relacionado ao Freud, ele vai dividir a consciência em três estados. Que é o estado consciente, que seria o topo do iceberg. Uma metáfora. A pré-consciência e a inconsciência, que seriam o fundo do iceberg. E lá, no pré-consciente, seria o ego. Seria o eu. Seria a nossa interpretação da realidade do mundo afora. Do mundo externo. O ID, que são as nossas coisas mais primitivas. Por que o ID está mais lá embaixo? Porque o ID, são as coisas que nós nascemos com. Então, são nossos instintos primitivos. Nossos desejos primitivos. Que estão em todo o ser humano. Relacionado a bem-estar. A bom senso. Ninguém aqui quer bater nos outros, simplesmente porque é bom senso. Que eu não devo bater nos outros. E que eu não gosto que as pessoas me batem em mim. Enfim, o superego que controla o ego, né? Que seria o que controla aí as suas estintas primitivas. Desculpa, o superego que controla o ID. O superego que controla as suas estintas primitivas, né? Então, o ego ali, o eu está mais lá em cima. E o aspecto consciente ali é você vivendo. Então, você vivendo ali, é a parte lá do solzinho, tudo de boa. Mas, ali, lá embaixo da água, lá no fundo, tem o nosso pré-consciente. Nossos conceitos primitivos relacionados à natureza humana. Aos desejos primitivos humanos. E o controle dele, que é feito pelos superegos. E é legal que o superego ocupa uma parte nessa imagem. Não sei se foi proposital. Mas, o superego controla uma parte maior na imagem. Porque, realmente, ele controla os nossos instintos. Então, o inconsciente, ele seria a parte mais profunda do ID e do superego. E é uma imagem um pouco mais bem feita, né? Com o ego ali em cima, né? Que executa os impulsos do superego. Não, os expulsos do ID, o ego, no caso, né? O ego, ele... A sua interpretação do mundo. Ela pega como input, né? Impulsos... Das suas ações primitivas, né? Então, a forma como você interpreta o mundo, tem muito a ver com... O nosso bom senso humano. Eu acho que o ID tem muito a ver com o bom senso. Com as nossas... As coisas que todo mundo sabe, sem ninguém precisar falar, né? Do certo e errado, né? Com o tempo a gente desenvolve essa questão do certo e errado. O certo e errado. E por que o certo e errado ele não é relativo? Ele tem uma coisa primária. Especialmente, o certo e errado ele é meio que internalizado em nós, né? Na nossa mente. Como se tivesse um código relacionado ao que é certo e errado já na nossa mente quando nós lencemos. Que seria o ID. Que seria... Também seria os desejos principais relacionados ao ser humano também. De fome, sede, sono, enfim. Tudo relacionado ao ser humano. O superego, ele meio que luta pela perfeição, né? Pelos ideais morais. Ele seria a parte ética da mente. Que tenta se tornar a consciência da pessoa. E ela opera no estado do pré-consciente. Então o superego, como eu disse antes, ela controla o ID e o ego. O superego, ele é o... Acima de eu, né? Seria meio que os seus ideais morais que fazem que você é, né? Mas esses ideais morais podem mudar com o tempo, tá? Mas esses ideais morais são baseados no ID. Então, os seus ideais morais... De uma forma como você pensa sobre o mundo, ela é muito baseada no ID. Que é que todo mundo tem. Só que ela pode... Só que tem uma parte também relacionada ao ego que pode mudar com o tempo. Então você pode sim... Meio que suprimir... Por exemplo, mentira, mentira errado pra caramba. Mas a pessoa suprime a mentira até que ela não é uma coisa mais ruim. Quando eu digo suprimir, eu quero dizer que ele não mente. Ele mente tanto que isso se transforma num hábito. E sua mente começa a falar, não, isso aqui tá certo. Então, o seu superego, ele vai agir de uma forma pra tentar, por exemplo, dizer como mentira cruel. Qualquer tipo de mentira, mesmo pequeno ou grande. Se fosse mentira contra uma pessoa familiar, contra um chefe do trabalho. A mentira em si, ela vai ser algo que o superego vai tentar, é meio que suprimir, né? Porque é imoral. A mentira é imoral, porque você tá fazendo... Na verdade, é como bater na cara de uma pessoa, não é mentira, na minha opinião. Fazer mal a uma pessoa, às vezes. Enfim. Mesmo pelas melhores intenções. E aí vai estar mal a esposa de Kobe, né? Que a gente vai falar um pouco da distorção que ela teve na mente dela. E a distorção na mente de mal, ela é não relacionada ao superego. Nem ao ID. É relacionada ao ego. Isso aqui é importante, porque... O ego, ele é relacionado a pegar a nossa realidade. O que tá na... As coisas que a gente vê. Porque qual a nossa realidade? Você tá vivendo. Você tá vivendo. Você tá pensando sobre o ambiente que você vive. Você olha, você ouve. Você toca nas coisas. E aquilo vira a sua realidade. Então... Por que a gente olha pra cima e vê o sol e acha isso normal? Porque é uma coisa que todo mundo sabe. Todo mundo conhece. Desde pequeno, você vê o sol. Então, não é uma coisa anormal. Então, é... Nosso ego, ele pega as coisas do mundo lá fora e tenta internalizar isso. Tenta processar isso. Cada pessoa interpreta o mundo de uma forma individual. Isso se chama consciência, né? Cada um tem a sua. Cada um tem o seu jeito de interpretar o mundo totalmente único e individual. Embora parecido com o outro de outras pessoas. Através do ID. Mas, o ego dá mal. Dá um tilt no ego dá mal, porque ela não sabe mais o que é a realidade. Então, o ego dela ficou distorcido. E é isso que a gente vai ver no próximo vídeo. Então, era isso. Até o próximo.